Chegou a hora de falar sobre iluminação. Confira! A Greyhouse Iluminação está participando da mostra Eco-Design aqui no Shopping Miller e eu vou destacar para vocês os ambientes em que nós participamos. Para a brinquedoteca, com inclusão da arquiteta Gisela Carnessiel e Biro, nós iluminamos totalmente com LED. Desde abajures em papelão. Fizemos a hortinha com fitas em LED. Ficou um ambiente bem agradável, bem gostosinho. No estúdio do diretor teatral, de Carolina Rousseau, nós iluminamos com duas luminárias de chão. De onde utilizamos luminárias fluorescentes, elas são feitas em resina, bem diferenciadas. Para o espaço gourmet de Rafael Carvalho, nós utilizamos da Mantra a linha Q. A linha Q são peças em poliuretano, que elas podem ser utilizadas na parte externa também. Essas peças da Mantra acabaram causando um aspecto bastante lúdico ao ambiente. No quarto da menina, Diana Paula Bigolins Ordã, nós utilizamos uma coluna bastante romântica que vocês podem encontrar na Grey House Iluminação. Para a Grey House Iluminação, é muito importante participar desta mostra, visando até o fato de que nós prezamos pela sustentabilidade dentro da empresa. Nós fazemos coletas de lâmpadas usadas, entregando para a prefeitura. Então, para nós, é importantíssimo participar desta mostra. A arte de iluminar sem limites. Amplo showroom com luminárias, plafons, LEDs e laboratório de luz Personalização para o seu projeto ou luminária com assessoria completa Grey House, mais estilo e requinte na arte de iluminar Rua Noel Rosa, 61, Champagnat